Apoio dos políticos Contados, vereadores, prefeitos, governador Quem puder nos ajudar, é um pedido de socorro É um pedido de socorro, a gente tem passado sufoco O pessoal não está respeitando nossos direitos A gente está dentro do município de Boa Nova com o Alvará de Boa Nova E eles não respeitam o Alvará, eles estão lutando Os fiscais da Germa estão lutando os carros com o Alvará do município E é isso aí, a gente está aqui pedindo socorro É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, de socorro Porque a gente não aguenta mais acordar de manhã com medo da polícia Correndo da polícia, fugindo da polícia como se fosse bandido Somos pais de famílias, pagamos nossos impostos Temos os nossos direitos Queremos legalizar o nosso transporte Queremos também reivindicar sobre os valores das multas Que são, está aí, 3.300 reais, 3.200 reais É um valor absurdo, não existe esse valor na legislação de trânsito Não existe uma multa nesse valor, por mais grave que seja E queremos lutar também por esse direito nosso De pagar uma multa com valor digno E essa multa justamente porque nós não estamos Eles não estão dando legalidade para a gente legalizar o nosso transporte E é isso aí, gente 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 E é isso aí, gente